Fala time, tudo certo com vocês? Eu sou o Coloral e se você é daqueles que tem muitas peças pretas e brancas e quer explorar ainda mais combinações para usar no dia a dia, fica ligado que eu vou te dar muitas dicas no vídeo de hoje. E ó, tudo que eu estou usando tem aqui na Render. Então, bora para o vídeo agora? Para esse visual, eu começo com uma camisa com estampa gráfica preta e branca que é o destaque do meu look. Presta atenção nessa calça jogger por aqui, que já é realidade para o visual masculino, né? Ela tem regulagem, então você pode ajustar da maneira que você quiser. Outro detalhe importante, eu coloco uma sobreposição com uma regata branca por baixo. Uma pegada que está muito em alta para o visual masculino. E para fechar o look, um tênis preto e branco estilo meia. Sensacional! Se você quer um look preto e branco, só que um pouco mais arrumado, que tal esse blazer de malha por aqui, para você usar em diversas ocasiões do dia a dia. Para o trabalho e também para a balada, funciona demais. Uma camiseta branca por baixo, para dar um toque um pouco mais casual. Uma calça de sarja, super leve, super bacana para a sua rotina. E um tênis branco que é pau para toda a obra, para usar e combinar com muita coisa. Se você está curtindo as dicas que a gente coloca por aqui na Estilo Taon, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like. Fechado? Para esse visual, eu coloco uma camisa oversized, modelagem queridinha do momento. Mais solta, mais ampla, com os botões abertos, que é a cara dos dias mais quentes e também o que é a cara do verão. Essa bermuda cargo por aqui, olha só, que ela é de linho. Um chinelo slide para o look pé na areia alinhado, como eu estou usando por aqui. E detalhe para os acessórios, o lenço no pescoço, super em alta para o visual masculino. E vamos fechar a produção com óculos para se proteger ali do sol e tudo mais? Olha só, um óculos hexagonal. Estou pronto. Aqui eu trago um visual preto e branco, mas que é a cara dos dias mais abertos, dias de sol. Eu tenho uma base mais clara, uma calça de linho e uma camisa super leve. E para combinar com a produção, um tênis preto e branco. Ah, alguns detalhes também se destacam, como por exemplo, a barra da calça dobrada e o colar. Agora que você já se ligou em todas essas dicas, me conta por aí. Qual dessas peças você acha essencial para se ter no guarda-roupa? Prepara suas compras. Todas elas e muitas outras você encontra no site e no app da Renner. E o link está aqui na descrição, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho